Ontem não devia pra jogar muita coisa, então compensa um pouco hoje, vai. Faz nem uma hora que eu cheguei em casa, mas tudo certo. Tá, então a gente tava brigando com o Kislev aqui nessa realidade. Pegamos inclusive o Kislev, só que agora a gente vai nos pegar de volta, já que estamos conseguindo fortificar aqui bastante a região. E pretendo manter assim. Vou até colocar esse canhão melhorado aqui, acho que o que muda. Dispara mais dois projetos, a bateria retriba o terror. Tá, e o movimento reduz mais 10%. Perfeito. Eu devo até ter um excedente aqui de... É, nossa, eu tenho muito excedente mesmo. Que daria pra colocar aqui pra finalizar esse que logo. Gasta 180, essa província que é o Rio Urskoy. Rio Urskoy. Deixa eu tirar esses dois aqui. Aqui, não, aqui não dá mais. Aqui. 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 Cadê o Rio Urskoy aqui? Vai todo mundo pra cá. Vai uma parte da grana aí, mas tá de boa. Agora acelera esse aqui pra cá. Esse aqui pra acelera de novo. Mais 450. Esse aqui pra acelerar vai quanto? 630. Ahn... Tem 470 aqui ainda, né? Ainda tem muitos caras pra colocar aqui, velho. Deixa eu tirar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse aqui. Esse aqui tirar um. Aqui dá pra atirar bastante. Opa. Cadê o Rio de novo? Rio Urskoy. Toma aí toda a galera. Aí concluiu essa bagaça aqui. Toma aí. Agora o Morteiro vai comer solto, velho. Quero ver atacar. Aqui, eu já vou aproveitar e vim pra Beschaffen. É justamente pra atirar essas cidades que estão recrutando. Aqui eu vou em marcha mesmo, praticamente. Beschaffen é, pro lado grande. Na Tuka Guarnição tá grande. Mas nem precisa ser marcha. Pode ser normal que a gente alcance. Exército do Ifrit, que a gente bateu nos Alming no turno anterior. Eita, pô. Deu um zoom na Bokka. A galera tá bem machucada aqui, velho. Os Alming tá full life, né? Que é um problema pra gente brigar com a forma dragão dele. Só que eu ainda acho que a gente tem suficiente pra bater na cidade em que ele tá ali, velho. Já que eu posso dar munição pro meu Morteiro. Vou colocar esse daqui, aumentar o valor de apelhagem. É, aqui vou te colocar a enxada de guerra que você faz. A engenhosidade aplicada em instrumentos de mineração e escavação também pode se provar útil ao escaralmoçador em batalha. Ok. Tem mais um ponto. Pode colocar... Proteção explosiva. Armadura de cristal negro do castelão infernal protege boa parte do caos da batalha. Como, por exemplo, os piores efeitos de grandes explosões. Armadura mais 30 e defesa corpo a cor mais 5. Galera do comboio. Pode colocar aqui redução de moscada. Capazidade de carga. Aqui balança maior. Você... Pode ser vampirismo. Será que eu arrisco, velho? Eu aceito apenas o meu padre. Tem bastante invocação também pra segurar a bronca. Vambora. Assim a gente vai conseguir repor melhor aqui. É, o jogo tá até dando vitória. Mas vou ter que lutar que senão vai morrer muita gente, velho. Vamo lá, rapidinho. Só falta, tipo, um acampamento que o Grizzles morre de vez, mas essa facção inteira dele já era. Pode ser daqui nesse cantinho, velho. O exército esperando para a parede depois daquela batalha caótica que a gente teve. Todo mundo sofrendo aqui, velho. Vamo lá, com muitas invocações que a gente tem aqui, será possível. China na Zweck OPA Primeira coisa ontem de assunto de canhão. Primeira coisa eu quero que vocês possam desc draper caminhão. Eu quero que vocês chamem aqui pra mim e nossos amiguinhos. Kadai! Katapimba! Ea, Marechal, boa noite, tudo bem? Nossa, o que eu perdi do retrato da vida aqui... Dolem Kastelai! Zanon Azaraz! Para usar. Mas o modelo é sensacional. A gente tem bateria de tremor terror aqui. Chega para cá. A gente tem alergia a Katayana. É a cinemática do final da campanha só depois do dia 3. Por hora não posso mostrar. Obrigado pela saúde. Dolem Kastelai! Strol! Assume a Hachut! Hachut Amfaek! Vamos fazer isso! Vamos pegar os bolsos! Vamos pegar os bolsos! O remédio se chama pólvora? Ah, eu estou usando aqui, não está funcionando muito bem até agora. Não está funcionando muito bem até agora. O que é isso? 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 Está levantando a voo só para invocar um cadáver e dar de fogo. Esse morteiro é um pouco ignorante, vocês não acham? Mas é maravilhoso. Então não tem nada para reclamar. Mas que ele é ignorante, ele é. Muito bom. Para ver se aqui ninguém vai querer me dar um oi não. O morteiro está fazendo todo o trabalho para mim já. Estou só pescando aqui. Isso aí se chama puberdade, João. O que você está passando aí? Todos passaram por isso. Nossos Ancestors não podem me derrubar! Não acerto o prédio, não acerto o prédio, não acerto o prédio, não acerto o prédio. Para dar munição para o meu carinha aqui. Esse é o com o mais roubado, esse morteiro tem um cara dando munição para ele. Simplesmente maravilhoso. Se acertar ali atrás aí é bom, hein? Não estão se mexendo ou não, né? Continuem assim, não se mexam, tá? Por favor. Quem se mexer... Nem falei nada, se ela está se mexendo, que é isso, gente? Não, eu sou só o que eu quero dizer. Se apenas tivéssemos mais armazenaria. Se a gente não tivesse mais armazenaria... O que eu quero dizer? A gente continua aqui perto. O que eu quero dizer? 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 Você ainda não quis correr, né? Vamos mudar de ideia aqui pra você Pegou mais ou menos Beleza Eu fiz, eu usei ele ontem, uma batalha defensiva que a gente usou Eu não achei muito bom não, mas também a batalha que a gente tava usando foi o melhor teste possível Porque foi contra um monte de cavalaria, aí não tava conseguindo acertar direito Mas é legalzinho Mas esse morteiro definitivamente já ganhou o pódio de artilheiros antes do caso, não tem nem como É muito satisfatório de usar Tá, só tem esses caras aqui agora, aí o amigo vai correr Ah, se acertou em cima Isso aí que você acha das máquinas de guerra Cara, eu tô gostando das máquinas de guerra Tem 14 ainda, 14 eu não tô escondendo em algum lugar Eu realmente não queria entrar aqui pra ativar o modo dragão do cara Aonde tem 14? Deve ser aqui no meio Vamos lá. Eu vou pegar todos os pontos aqui, eu não vou nem precisar matar ele, tá seguro. Eu vou deixar ele quietinho no coletor dele ali, sem incomodar o rapaz, esse nobre senhor de idade com um milenário de anos, milenário não, milhares né, milenários é foda. Mas eu perdi aqui, eles tem bomba nuclear na história, cara, essa moída de Hachute é praticamente uma nuke de fogo. Aí saem todas as escolas, hoje o jovem carente de atenção, né, é exatamente isso que é a causa, o jovem carente de atenção começaram a postar nas redes sociais aí que ia fazer em várias escolas e blá 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 blá. Mas cara, essa é uma banda de adolescente com problema de atenção, velho. Aconteceu 5% do que eles que estavam querendo anunciar aí, e primeiro que psicopata não faz anúncio, né, velho. Então, quem acredita nisso aí, pelo amor de Deus, velho. E aí, Felipe, boa noite. Mas falta esse ponto aqui, acabou. Deixa eu acelerar aqui, Zalming tá mais perdido que tudo ali. A batalha já acabou, ele tá tipo, hã? Muito bom. Pode mandar senhor, só tem herói só. Não que eu acho que vai ter muito mais exército do que a gente já tem, mas manda aí. E aí, Matheus, boa noite. Aqui pode colocar alerta, agora no Cidade Alerta. Ahn, aqui... Quem é você mesmo? Ah, você é o que tá ajudando a atacar que Slave lá, né? É, esse cara tá assim não, por exemplo. Vou colocar Feitor Brutal pra você. As tropas costumam fazer exatamente o que lhes é ordenado. Para a alternativa, uma surra brutal com um chicote de ferro. A força de movimento de campanha é mais 5%, errada de espólios e mão de obra obtida após batalha, mais 10%. Mestre Severo. Gentileza não leva ninguém a lugar nenhum. Já um chicote de couro de centaurino. Com atenção número 15%, e liderança mais 6 para Operários, Rob Goblins e Lobeiros. E... vamos colocar também aqui... Acho que vou fora os Rob Goblins, né? Acho que... Você tem bastante tesouros. Você que fez a excelente defesa aí contra a Slave, né? Merece. Esse cara aqui eu vou deixar colocando um ponto sozinho, porque sinceramente é muito herói. Você sabe que quando tem muito herói eu tenho preguiça de dar level up em todos, porque é muita coisa e não dá, né? Eu não pedi isso. Ah! 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 Vilit! Vilit! Eu não pedi isso! Porra, Vilit! Caramba, que vai comandando aquele do calo no meu exército, né? Aparece algum texto quando ele faz isso? Eu não sei se aparece. Acho que não, né? Eventos globais, deixa eu ver. Pior que não. Bom, o comboio foi concluído. Já vou mandar outro aqui então. É... Eu acho que vocês tinham nomeado deve ser esse cara aqui. Super Cormi. Martel Ferro. O nome tá muito... sei lá. O azul tá retornando. Pode ser esse cara aqui por hora, velho. Vou mandar ele para... Deixa eu ver... Pode ser para cá. As voltas tá tudo uma merda, né? E aí, Zon? Boa noite. Zarak! Estamos chegando na montanha que eu queria, né? No caso, você vai ter que vir para cá. E no próximo, a gente pula para o outro lado ali. Jefferson Caminhões. Que está aí a caminho... Para cá, boa. Quem vai atacar o Exército Lagarto ali para mim vai ser o Jefferson Caminhões, porque ele veio primeiro, né? Então, nada mais justo. É... Você precisa de que aí? Você já tem herói mago... Você é Itaúrin? Você precisa de hoje que não, né? Você já é... Senhor porradeiro. Então, essa galera aqui... Oxi, oxi... Hã? Por que o Caminhões veio para cá, mano? Por que o Caminhões veio para cá, mano? Enfim, passa a galera para ele aqui. Falau! O Jefferson Caminhões agora está com o Exército extremamente OP. Para as ruas de antiga. Aí vocês podem voltar aqui agora para cá. Onde a gente estava recrutando aqui. Onde está esse monte de herói. Você, amiguinho, você precisava ficar um troller repondo aí, né? Vamos ver o que aconteceu! Há dois golpes! Sine os cavalos! Homem, passem o Tânimo! E agora o seu turno, ele destaca a Volksgrade. Vem até a Bordinha aqui. Você, amiguinho. Inclusive, tem uns nomes pendentes aqui, né? Deixa eu pegar o nome que vocês mandaram de herói, porque tem muita hora pra nomear, velho. Eu sei que mandaram alguns nomes aqui pra colocar em nome de exército, e é um herói já dentro de algum exército específico, eu não vou prometer nada, porque não é assim que funciona. Não quero nome. Onde ele vai entrar ou não, aí... Quem decide sou eu, como diria o escador. Zurukar Kuraki. Bom, eu tenho esse cara aqui. O exército Zarak realmente só precisa daquele Goblin ali, velho. Esse cara aqui... Eu vou nomear um dos touro puto aqui, velho. Acho que esse aqui eu já tinha nomeado. É, esse aqui não tem nome com certeza. Zurukar Kuraki. Me mandaram outro nome aqui, de Garimpeiro. Esse aqui não vai fazer muito sentido colocar pra esse cara aqui. Então, vou colocar pra eles. Gotog Garimpeiro. O nome do senhor é um dos magos que eu tenho. Que eu tenho alguns. Do que que ele está em nome do seu nome? Eu tenho alguns que eu tenho. Tipo esse. Ok... Aí é o nome do senhor de exército que eu tinha... Eu tenho alguns. Tipo esse. pra esse cara que tava sem nome Bragio Sangue de ferro. O cara mereceu um nome, né? Depois de ter defendido o Slave Maestria que ele defendeu ontem, merece Tá barato! Tá barato! Boa noite dele. Se eu saio oficialmente amanhã sai de A3 É, no caso... é, amanhã Quem sai perder é você amigo, eu jogo da mesma forma Ei Nelly, boa noite É, meu dinheiro foi tudo nessa brincadeira aí Tecnologia Ação de mão de obra, vender mão de obra mais 750 de ouro Depois a gente aumenta o nosso suplemento de defesa Se tivesse pegado isso aqui mais cedo tinha ajudado na defesa que eu tinha feito lá, velho Aqui falta... qual? Eu também tô pegado, tô com 700 de influência Coisa de vento de magia É... Vamos confederar com os Arna Grunge, né? Acho que já tá na hora Tudo nosso Boa tarde, senhores Lá se vai minha renda, seus filhos da puta Só abaixa essa caravra pra mim, se você subir na minha frente Sem arrependimento Espera, esse aqui é meu comboio, já vai dar todo mundo embora, velho Você, tchau Eu não vou nem olhar o que você tem pra não ficar triste, tchau 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 Gort, você como é o Sr. Zarnagrund Eu vou deixar você aí, tá? Se aparecer caravana, você é o cara que vai pegar ela, velho Como é que tá aqui a situação? Tá muito boa Tá muito boa mesmo, velho Tá certinho, vou só, cara, não vou mentir, não Deixa eu ver se fez todos os marcos Fez todos os marcos, bonitinho Isso aí Ok Tá de parabéns, máquina Cuidou muito bem Decreto Aqui pode colocar Essa daqui, refinaria O senhor com o nome de Tabarato Tem esse aqui pra nomear que ele tá indo pra linha de frente Vai ser o Inin Tabarato Na verdade você mandou o nome de herói, né? Vou fazer esse cara aqui Moog Tabarato Perdão pelo erro Desmontar tudo Faz build de renda Desmontar tudo Pior que aqui tá bem ok A build que ele fez aqui Já tem a construção de renda level 5 Aqui já tá produzindo mais matéria-prima Já tem a construção de renda aqui Tem a construção de matéria-prima Tá muito boa a província Eu nem vou mexer não TAMARATU TAMARATU Calor da forja Calor da forja Atofélico Ataques mágicos Mas acho que eu vou com mais pólvora Mais pólvora eu consigo bancar Dá pra bancar mais pólvora E... Recarga extra Vocês vão ter que melhorar um pouco mais Pra liberar mais coisa Cuscuz tá caro Tão formando uma legião de heróis de preço baixo Aí tá foda Cadê? Onde que eu coloquei o cara que tava? Tá barato velho Eu perdi ele Aqui Esse cara aqui Vai ser o Takara Sif Takara Primeiro nome Cuscus Takara e Tabarata no mesmo exército Isso aqui é pra confundir a mente dos inimigos Senhor de exército Coloque o título de 1 De 1 Vamos seguir o pedido arrisca aqui né velho Está literalmente isso Coloque o título de 1 Inning 1 O pedido arrisca tá? Ah é papa defunto o título O cara mandou em duas partes É foda velho Só pra não perder a piada Só pra não perder a piada Um clapa de fogo Beleza Vamo ver o que vai acontecer com a minha renda de armamentos aí pra esse turno Porque eu acho que ela vai explodir E por que que eu acho que vai explodir? Porque o exército do Gort Tem bastante infantaria consumindo coisa e bastante armada de fogo também consumindo coisa Então vamo ver o que vai acontecer Apenas estou rezando pelos meus armamentos Apenas estou rezando pelos meus armamentos O Gort poderia subir ali pra pegar a relíquia pra mim O que está faltando? Eu vou fazer isso Eu acho que vem O Gort Assim como Se bem que até hoje ainda lançou um molde decente para o Senhor dos Skames também O Tancou lá Que é o líder do Conselho dos 13 Mas pô, o cara é importante para os anões do caos E é uma localização muito legal você começar a enzarnar a grude de fato Porque primeiro você já vai estar dentro do jogo político Já que já tem a facção dele ali dentro do jogo político Ela só não pega assentamentos Então não sei como Eu só não sei como é que eles fariam pra fazer isso Mas Pô Valky, eu estou aqui brigando com todos os exércitos do Jukisleve E ainda assim você não consegue fazer nada Que vergonha O Korn deve estar chorando no banho vendo isso O Gort já tinha no 1, não lembro dele Do 2, quer dizer Acho que esse nome nem vai caber, Konoha Tudo isso aí junto Lá vai Valky perder de novo Lá vai Valky perder de novo É, o Raikarth eu lembro O Gort não tinha mesmo não No mod era o Raikarth, o Drashoev, o Zatan e tinha mais um que eu estou esquecendo Eu acho Lá vem o carente Óbvio que o Tzint não quer participar da guerra Passarário do carilho Tá bom que ela vai jogar no Vasco depois de tantas derrotas Acho que ela já tá jogando já Aquele meme do Dogo funciona legal com os deuses do caos agora Tipo na campanha do Warhammer 3 o Dogo bombado No Impérios Mortais o Dogo triste Cara, o caos continua muito forte no Impérios Mortais Caiu metade dos meus armamentos Mas dá pra gente pegar um último que falta Você é mago né, mago de fogo Tá, vamos manter aqui pra mim Você vai pegar ali a relíquia que falta A penúltima Mas vocês mandaram um monte de nome agora Não precisa de gente pra tudo isso, gente, calma Esse aqui tá nomeado Esse aqui também já tá nomeado Ahn, tem nome pra herói Herói eu devo ter Com certeza esses aqui não estão nomeados né Geriz Golpe Baixo Acho que foi o primeiro que mandado Deixa eu olhar aqui na lista Ahn, esse aqui é o segundo Mas tem nome pro primeiro também Esse aqui é o Turus Ama Glob Glob do Hora de Aventura? Tem um Glob lá, velho E temos um outro que é o... Esse aqui tá tudo nomeado Que é o Castiga Orc Tá Tá nomeado, tá nomeado Esse serve de Hora Shoot Eu lembro que tá nomeado Esse cara aqui não tá Esse cara aqui é bom que ele é um mago do fogo Então sem querer encaixou o nome Que é o Ir-Var Queima-Homem E o carai tá barato Eu vou ficar devendo por hora Que eu não vou conseguir bancar o deserto No momento Esse edge da filha do Stallone tá foda hein Nem sei o que é o que é esse Eu sei que o Steel Ranger tá avançando ali pra baixo Mas eu quero pegar as dados importantes Que eles levem Senão eles nunca vão me deixar em paz Então bora lá Eu adoro jogar de Nergo Quero fazer 37 milhões de doenças Pra mim pra ser melhor ainda De jogar de Nergo Só faltou deixar você nomear as doenças Aí nossa Eu ia criar o Covid-20 Covid-21 Covid-22 Ia ser uma delícia Mas infelizmente Me foi tirar dessa imersão Aí só me resta Me contentar com o que exige no jogo Aí tem um mod maravilhoso Que eu ainda não tive a oportunidade De testar ele Eu até coloquei na minha lista De modos recomendados Que é você poder colocar 6 sintomas Numa mesma doença Isso é maravilhoso Não tem como Só criando belezinhas Vamos lá Vamos lá Já vou pegar esse ponto aqui Como que não quer nada A galera tá meio longe ali Até demais eu diria Vocês estão descendo aqui E pega eles E pega eles né Os Estrealtos perdidos Aquele rolê do escarbete de destruir cidade De exergar o mapa Era muito top Exergar você diz poder Sair andando pra lá e pra cá E depois devastar Arqueiros a cavalo Vocês não tinham nome não antes Nome mais bosta Se eu fosse vocês eu galopava daqui Rápido E agora não vai dar tempo não Vou dar umas travas Você tem até medo Você tem até medo Cadê o explosivo? Ok Não joga o explosivo Que isso? Montadores de uso de guerra? Patético Opa 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 Tô saindo de armadura aqui atrás Fogo no buraco O que eu sei sobre a Urika Cara eu sei que eu não posso mostrar ela E isso que eu sei 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 Quem você quer Vá eu tô E isso que eu sei Olha Vá eu Não É Os leves são maneiras de não querer correr nunca Dá a volta aqui um pouquinho Devolve o carinha, que vocês estão atirando em vocês, vocês estão atirando ele de novo Eu vou pegar esse cara aqui, que ele está montado no urso Eu vou pegar esse cara aqui, que eles estão atirando Eles só querem aglomerar ali para jogar um morteiro na cabeça deles Você acha que ele está dando por segundo depois que ela acerta? Eu acho que era só no impacto, ela está dando dano por segundo O que? O que? O que? Por que é desleal que eu competir com o Alcunso dos Estrelos? Vocês estão de sacanagem comigo O herói já foi de base aqui também Não vou pegar meu virado não Com 131 de defesa corpo a corpo Quero ver matar Com 131 de defesa Com 161 de defesa Com chopped Não era pra estar com toda a bola cheia de feitiço diferente? Eu só não peguei o feitiço de coluna de fogo, acho que ele ainda O resto tá aqui Isso, tá fogando a gente, vocês incompetentes Tá tendo uma festinha aqui E ninguém me avisa Se eu fosse vocês eu sairia daí E aí E aqui Já desistiram já, na real Tá todo mundo com sua magia rolando de 30 segundos aqui Tchau gente Péssima escolha de caminho Você achou a construção do morteiro apelão Cara, assim, ela é cara Ela é cara e demora pra construir Então apelão eu acho que não Mas a recompensa por fazer ela realmente vale muito a pena Eu diria que é o equivalente a você ficar a campanha inteira Evitando o Iktgarra Porque você sabe que quando você vai lutar com ele Vai ter uma bomba nuclear te esperando Porque ele guarda pra você No caso dos anões do caos Toda vez que você atacar uma cidade que tem isso daí Ou uma cidade que tá em volta de alguma que tem essa construção Você vai ter essa sensação Porque é uma nuke É igual essas habilidades dos assentos aí Que a gente pega no conselho da toa de Zarnagrund Demora bastante pra você liberar algumas posições A máquina pode roubar de você Antes de você confederar com ela Já que confederar é a última coisa que você pega Mas quando você pega A recompensa é muito satisfatória Isso é muito importante quando você tá jogando alguma coisa Porque às vezes você faz, por exemplo Eu sempre vou citar aqui O exemplo da campanha lá da Costa dos Vampiros Você faz toda aquela campanha De caçar o Amanar Porque você vai matar ele E reanimar ele pra ele lutar pra você Aí chega uma hora que você vai ganhar a recompensa Você não tem o Amanar no seu exército Você só vê a caixinha de evento aparecendo Quando ele fez alguma coisa Você não tem, de fato, o visual do efeito acontecendo, sabe? Ou, por exemplo, na campanha do Vortex dos Skames Do Armor 2, pra quem fez, né? Na história do Vortex dos Skames do Armor 2 Quando você ganha a campanha Você, em teoria, libera o Rato Chifrudo no mundo Aí você fala Caralho, o Liberia o Rato tá chifrudo no mundo O que isso leva pra mim De bom? Nada Nada acontece, nada muda Então é tipo, nhe Astramos, Jorahoo Eu vou construir aqui Morteiro, Guarnição Padrão, né? O kit Esse aqui é o que tira o movimento? Esse cara não É reposição Reposição é uma boa pra defender Aqui vai se são com vozes de defesa mesmo Aura que faz Os generos cegam e queimam ou se espalham pelo campo de guerra Por meio desse feitiço tão pervasivo Ah, eu tenho alergia aqui, Slave, mano Não aguento Pode colocar Bala assim melhor Opa as artilharias Eu quero aumentar a capacidade delas, na verdade O que aconteceu aqui, velho? Ah, tem um lugar precisando de 475 Então, aí Qual que é o nome dessa província aqui? De Bershaffen? Eu esqueci total Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu fiz merda Oster Mark, tá Oster Mark, então Tira daqui Tira daqui Pra acelerar umas construções ali Tô remanejando a galera aqui Porque eu vou precisar de muita gente Tá, o Oster Mark Cadê você? Oster Mark Tá até listado aqui já Aí agora a gente pega aqui Dá insta construção no morteiro Insta construção na guarnição Guarnição level 2 Insta construção Canhão level 4 Insta Guarnição level 3 Insta Roubado Economia de guerra Priorização e mobilização de recursos para a guerra Garante a manutenção de supremacia militar Custo de construção menos 15% Para construções militares básicas e avançadas Tempo de construção menos 1% Para construções militares básicas e avançadas Ok Ok Ah, bufar a artilhares para os pontos sobrou Eu não sei, velho O que eu vou pegar ainda tem que precisar de chamas Eu normalmente sempre buffo só duas linhas aqui Ou eu coloco no máximo Se eu for buffar 3 Eu escolho aqui A terceira Ao invés de gastar 3 pontos na parte de trás ali Não, não, não. Tá, o exército do Ifrit. Tá meio machucado ainda. Vou pegar mais um lobeiro desses aqui. Pra tapar buraco, enquanto eu reponho. Próximo turno ataca o porto de Janyu ali. O Jarak. Nosso amiguinho Ogre tá vindo pra cá, velho. Eu tava indo atrás dele, mas ele tá vindo pra cá e fica difícil. Porque se eu ignorar, pular atrás dele, ele vai dar essa volta e começar a pegar tudo que eu peguei. Então é melhor evitar. Você, amiguinho, vai pras águas. Que nós temos que pegar alguma coisa ali, Jefferson Caminhões. Eu acho um absurdo Jefferson Caminhões não ser um cara de caravana. Mas tudo bem. Vou conter minha indignação aqui. Você. Vamos pra Ropsgrade. O Katarin tá aqui chupando o dedo e tentando recrutar alguma coisa. Eu não tô deixando. Pode fazer um entrepouso. Eu tenho duas fábricas e um entrepouso. A época 2-2. Ou seja, eu coloquei pra ganhar ponto automático. Então não sei nada. Decreto. Controle é uma boa. Quem falta, quem falta. Enin. Enin, venha para... Eu acho que a capital deles tá aqui agora. Mas ele não tem praga ainda. Ah não. É que só tem muralha. Espeço. Falei merda. Mas também tô voltando pra cá. Aqui não tem mais nada pra vocês fazerem. E... Acho que é isso. Minha confiabilidade continua muito baixa. Sei lá por que. Só sei que eu sou o brother de Nurgle e de Khorne. E o resto é meu dele. Bomboio concluído. Pois é, infelizmente... Já não gosto de anões, né? Quem já era do caos. Pode ser aqui mesmo, humilde, que eu gastei todos os recursos já. Só pra deixar a caravana rolando. Eu ainda tenho um acidente de 270 de armamento pra gastar em alguma coisa. Essência Feitiços. Pode ser muito útil. Mas não consigo arcar com os custos. Retaliação Investidas também seria muito bom de manter. Mas também dá pra segurar a bronca. Ainda. Aqui também tá meio ruim ainda a bagaça. Centauri no Civil de Vanguarda. Não. Segura a emoção aí, vai. Scarbrand batendo na cara e finalmente. Imagina se fosse muito alto aí que estaria errado. Nunca vi um anão alto. Mas não é mesmo o anão, né? Confiabilidade, velho. A gente pode ser baixinho, mas o que a gente não tem de altura a gente compensa de caráter, velho. Diferente de uns certos elfos altos aí. Tchau. 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 Pode colocar... Deixa eu ver... Mentor Tendo aprendido muito seus longos anos de serviço Esse personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de outros Aí talvez que ele ganhe XP Ele vai compartilhar com os outros heróis centaurinos Ou o Buu centauros, como eu gosto de chamá-los Tá, Ifrit, a gente vai pegar aqui o porto de Ranil agora Deixa esse cara ali em cima de boassa A gente vai começar a destruir pelo menos uma facção de Katai aqui que fica livre, né? Ter duas tá foda Tem que lutar, por razões óbvias Então, vamos lá O jogador de multiplayer é foda Onde tem Rombo na muralha? Aqui tem dois Onde tem dois Hum... pode cair mesmo. Pimba! Deu um tiro de morteiro e a porta simplesmente falou, ah ok, eu vou abrir. Eu vou abrir porque eu não sou obrigado a passar por essa humilhação. Está na hora de queimar, amiguinhos. Ih, para, deixa eu mexer. O que eu vou abrir? O que eu vou abrir? Apenas! 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 Apenas um tiro bem dado! Preciso de um tiro bem dado ali Vou pegar essa maga aqui que está enchendo o saco Apenas um tiro bem dado a sua força Vamos atrás de uma garota que está enchendo mais um alimento de uma garota que está encerrada Apenas um estrellas sem rastreios Apenas um tiro para nos sentidos Então você tem que dobrar ali Você tem que dobrar o jeito Apenas um tiro também O que é o que você está fazendo? O que essas coisas são coisas? O que é isso ? Quem está acertando ali? Vem pra cá Sem stress E o medo do meu Do meu morteiro jogar uma Golbo aqui É muito rápido o bicho Que isso? Oi meu chapa O que foi o elemento? É muito rápido o bicho Era só uma bait amigos, vocês caíram na bait Nossa Excelente combo aí, mordeira E aí Hummm, acertou o prédio aí. Hummm, acertou o prédio, proteja eles! Se vai pegar certo eu não sei, mas mandei, foda-se. Não tem problema que eu tenho outro caderno aí. Não tem problema. Não tem problema. Se queres, se queres. Não tem problema. Não tem problema. Esse morteiro é bom de mira. Não tem problema. Sim, ele se mexe rapidinho. Atira rápido também. E aí Rodrigo, boa noite. 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 É, pode ser também que seja, né? Não sei se é alguma coisa que eu coloquei aqui. Acho que não, só o dano dele que é o Raman tem mesmo. O dano normal dele é 1700. O dano normal dele é 1700. Que eu me lembre. Porque... Eu vou! Eu não vou! Eu não vou... Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! O que é isso? Eu espero fazer minha bela formação na ponte aqui, mas vou tentar. Será que vai ficar abaixo de Katai no mapa? Cara, abaixo de Katai no mapa é o que está no Immortan Pires lá. Eu sempre confundo, mas é índio ou é Koresh? Acho que é índio. Tem até aquela região que é uma mega passagem marítima ali. Que os elfos nobres patrulham bastante para evitar que venha invasão do leste. Para o vórtice. Tem alguma coisa assim que eu não lembro de ter visto. Tem Koresh? Tem alguma coisa assim? Ih rapaz, está vindo chuva aqui. Então é esse aí mesmo. Aí provavelmente vem o Senhor dos Elves dessa região aí no futuro. Acabou-se. Vamos ver se não começou a chover aqui para fechar as janelas. Viva o Senhor dos Elves. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL